Oi oi pessoal tudo bem que eu voltei cintra seja bem-vindo seja bem-vindo ao meu canal quero comentar com vocês sobre o meu e-book que eu criei no ano passado e coloquei umas plataformas digitais e eu coloquei várias eu vou falar só que eu coloquei que eu vou ter que pegar que a minha bola né que é KDP da Kinder Kinder da Amazon até coloquei a bolinha aqui que eu ele no outro vídeo a KDP é uma plataforma norte-americana Amazon que você publica seu livro seu e-book gratuitamente sem custo e você recebe dólar é porque que eu coloquei lá e vou falar os fatores os pontos positivos negativos né e daqui depois da série da Amazon do Brasil também tá então só para vocês entenderem é o que eu criei essa parte porque assim é muito difícil você que no Brasil você escreveu um livro e publicar ele né porque tem várias empresas que são editoras que você vai procurar elas olha tem um livro que meu sonho desde desde adolescente lá solteiro era escrever um livro mas sobre outro assunto né depois como todo aquele meu os meus vídeos na internet sobre chocadeira jabuti tudo eu pensei já deve ter feito isso muitos anos atrás e foi no passado que eu comecei a desenvolver esse trabalho do e-book né sem ser ele eu fiz mais três e-books um livro depois eu comento eu coloquei na Kindle KDP da Amazon foi muito legal uma experiência incrível eu recomendo se você está começando agora em um escritor independente coloca lá é super fácil você entra no site faz seu cadastro seus dados ali você tem vídeos na internet que ensina e você publica seu livro é 90 nessa parte de falar sobre colocar o livro lá dentro só quero falar sua experiência e o e a parte de sacada que eu quero passar para vocês que seria você colocando uma plataforma norte-americana você no KDP da Amazon você tem é bastante vai logicamente vai ter vendas é ser bem reconhecido no mercado e você colocou na Amazon é um produto muito bom porque não se não fosse bom não tava na Amazon ela é bem conhecida mundialmente para você colocar o seu livro lá e ser expresso por expresso por eles eles fazer seu produto seu livro físico o e-book para vir para o Brasil fica muito caro então não compensa essa parte negativa você pode vender lá nos Estados Unidos aí uma boa para os brasileiros que moram lá e você também não você pode colocar outra língua língua lá ser português inglês você coloca lá então você pode escrever seu livro em várias línguas exemplo daqui do Brasil é a senha mais um senha você pode colocar tudo de vender qualquer produto que você tem o seu de outras pessoas e você tem o seu livro aqui você procura uma gráfica uma editora e você fala que eram 100 cópias 500 cópias e você vai ficar com seus livros em casa se você quer ser um vendedor independente você vai ter que aí vende pela Amazon Seda você vai ter que levar no correio e fazer os envios né com custo bem pouco depois tem que ver lá os envios dos custos para você entregar o seu livro fazer os envios dos livros ou você pega pela Seda Amazon eles têm lá a parte que é terceirizada e você tem o estoque lá seu com eles e eles enviam mas ele vai ter custo os envios dos seus livros depois você pode fazer um eu não sei o nome agora direito é o correio vem buscar na sua casa você faz um trabalho para um serviço dele você tem seus livros na sua casa teve venda o correio vem aqui busca seus livros e vai enviar seus livros você não precisa levar o seu livro até o correio vai ser para comer sim porque está começando a vender seu livro a outro Amazon também vem buscar os seus livros em casa mas tem custos você tem que pôr na ponta do lápis que compensa que às vezes seu livro é muito barato está começando agora você não pode pôr um valor bem alto dos grandes escritores que faz o livro hoje é 500 400 reais e vende tudo só estou chutando mas tem livros aí bem muito bem bastante caros então é isso que eu queria passar para vocês eu tive vendas na DPK KDP que eu errei de novo KDP eu não tive venda gente foi colocando e estudando e aprendendo com a plataforma mas foi muito bom né e é isso aí então isso que eu queria passar para vocês eu tive vendas na outras plataformas digitais que a hotmart eu vendi bastante e a eduza monetiza ainda não vendi tá bom gente então era isso que eu queria passar para vocês e se você quiser começar agora eu vou colocar também algumas dicas também falando não sou experto no assunto né ai eu quero ficar famoso que ser escritor não eu só quero ajudar as pessoas e esse tem um mais importante ajudar as pessoas e tem o conhecimento e se você quer saber mais sobre chocadeira jambuti vou deixar o link embaixo tá bom gente um abraço e até o próximo vídeo e aí